Teve algum zagueiro que você teve maior dificuldade, assim, você fala assim, pô, tem esse cara que não dá. Ah, caramba! Quem? O índio zagueiro do Internacional. A panturrilha dele dá duas coxas minhas. Que isso, mano! Aí o papai Muricy disse, ó, o índio joga igual a gente, com três zagueiros, e o índio sobe muito. Então, quando ele subir, você sobe com ele. Aí eu, beleza. Mas, papai, ele sobe até a área nossa. Aí ele disse, é, e você tem que ir? Até a área. Até a área. Eu disse, eita, meu Deus do céu. E como é que eu vou atacar depois? Eu morto, vou de tanto... E o bicho foi uma vez, foi duas vezes, e eu atrás, foi a terceira vez. Quando ele ia na quarta vez, eu olhei pro banco e disse, papai, tira, não vou retomar, não! Mentira! Impressionante que antes disso, eu chupando chiclete, cara. E o chiclete já amago, sem gosto, ele bateu aqui, aí me dá um pedaço do teu chiclete. Mentira! Aí eu, como é a história, cara? Aí eu quero um pedaço do seu chiclete. Mas tá sem gosto, sem nada, todo babado, tudo. Ele, eu quero assim mesmo. Você quer mesmo? Ou é brincadeira? Eu quero, eu quero um pedaço do seu chiclete. Me deu, fui, tirei o pedaço dele, botou na boca e saiu correndo, me marcando com chiclete e babado, todo meu... Que coisa! Ó, um dia que você tiver a oportunidade de entrevistar ele, pergunta isso aí pra ele. Ele não vai deixar... Pra você ver se é mentira. Não foi pra atrapalhar sua cabeça no jogo, não? Não, ele pediu, não. Você fica olhando assim por aí, caramba, o cara tá mastigando meu chiclete ali, mano. Ele mastigou o pedaço do meu, todo babado, sem gosto, duro. Duro? Ele, 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 ele impressionante. Foi uma tática pra te atrapalhar. Não foi, não. Foi, não, que eu pedi pro papai município logo pra sair, que não aguentava. Mano... E tinha algum time que você tinha mais facilidade? Que você ia mais motivado? Contra o Corinthians, você ia bem pra caramba? Com todos os times. A motivação, o futebol, a bola, quando ela rola, até jogo brincando agora que eu jogo, é uma paixão. Se eu, eu não, eu não gosto de perder nem, nem jogo de paroímpa, de dominó, não gosto. Imagina brincando, porque eles gostam de zoar. Se eles ganham da gente, eles dão a vida. Os caras levam a nós pra evento, pra evento. Eles vão... Festivo. Eles vêm marcar a nós como se tá disputando um título. O três pontos, um brasileiro, uma libertadora. Eles chegam pra avaliar e nós... Ô... Não é um evento. Não é pra brincar. E pra nós tomar danone. Calma aí, pô. Calma aí, desse jeito. Os caras dão a vida, dão... Pra ganhar, pra depois tá na mesa. Eita! Aí, ganhamos dele, de mundial, de não sei o que, e sai resenhando. Pra...